Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal Pai e Mães de Sete, seja muito bem-vindo pra você que chegou agora Seja muito bem-vindo a esse canal, nessa grande família aqui, essa família cheia de amor pra dar a vocês e pra nós mesmos E no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês, é... falar um pouquinho sobre a nova câmera que nós compramos E eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Alguns detalhes sobre elas, então fica ligado Que hoje nós vamos falar sobre a DJI Action 2 Então bora pro vídeo, pessoal! E antes de começar, quero lembrar vocês aí de se inscrever no canal Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Para vocês ficarem a par de tudo que tá acontecendo aqui na nossa família De tudo que tá rolando aqui no canal Pai e Mãe de Sete Assine o sininho que vocês vão ficar notificados com as novidades por aqui Comenta, dá o like e compartilha com sua família no WhatsApp da família, no grupo do WhatsApp Compartilha nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, beleza? Que vai ajudar a nós e vai nos fortalecer muito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Pessoal, compramos essa linda câmera Essa câmera maravilhosa Olha só, aqui está, certo? Então, começando aqui, mostrar pra vocês Que ela tem duas partes, tá? Parte de cima e parte de baixo Na parte de cima tem a lente E a tela de 1.6 polegada E aqui na outra parte também tem uma telinha Que é opcional, tá, pessoal? Nós optamos em comprar ela com essa telinha frontal Para fazer vlogs Então, nós temos outra telinha aqui de 1.74 polegadas Quais vantagens dessa câmera? Primeiro, olha o tamanho dela, pessoal! Olha só o tamanho dessa câmera! Pequena Então, muito fácil você transportar ela E muito fácil pra você gravar um vlog no dia a dia Tem vergonha de demonstrar que você está gravando vídeo? Então, você pode fazer você um pouco mais discreto Olha só aqui A camerazinha aqui, pequenininha Pra você conseguir gravar o seu vlog Outras vantagens dessa câmera É que ela é pequena, do porte pequeno E ela grava em até 4K, pessoal! 4K É isso mesmo que vocês ouviram Ela grava em 4K De 180 HD Full HD, né? 180, 1080, 1080, desculpa 1080, até 4K Então, ela tem uma qualidade muito boa de imagem Então, dá pra você gravar seu conteúdo com vários detalhes E ela também grava em JPEG e em RAW, pessoal! O JPEG dela é muito bom As cores dessa câmera Desse modelo dessa câmera aqui É muito boa É muito legal mesmo Então, você pode gravar em RAW, pessoal! Quem gosta de tirar fotos e gravar vídeos em RAW Pra você dar sua tonalidade de cor Essa câmera também faz isso! Então, ela pesa 64 gramas, pessoal! 64 gramas! O tempo funcional dela é de 150 minutos Tem Bluetooth, você pode conectar o seu celular Então, você pode monitorar pelo seu celular, tá? Então, você pode estar gravando aqui também Estar monitorando aqui com outro monitor maior Que o celular, eu acho que o iPad também Eu não tentei o iPad, mas provavelmente o iPad também deve dar O meu memória carga é microSD Eu comprei uma aqui de 128GB Ela, eu não sei... O meu é de 128GB, pessoal! Que já dá pra gravar umas 3 horas aí de vídeo E ela também vem com memória disponível, pessoal! Ela tem 32GB de memória E disponível pra você usar 22GB de memória Então, ela tem 22GB aí já pra você começar a gravar Se você comprar, você já não precisa comprar logo de cara o memory card, tá? Você já pode usar a memória dela que tá 22GB Já dá pra gravar aí umas meia hora, quase Acho que umas meia hora dá pra gravar Você pode mergulhar com essa câmera até 60 metros de profundidade Então, até que é uma profundidade razoável, né? E essa parte de baixo aqui, essa parte inferior Ela não é prova d'água Se você quiser entrar com as duas partes Você vai ter que colocar numa capinha É a protetora prova d'água, beleza? E por que essa parte de baixo? Essa parte de baixo aqui, ela também é uma bateria, pessoal! Então, aqui já tem a bateria dela Dessa parte de cima E aqui, ela tem outra bateria reserva Que você vai conectar aqui E ela vai carregar a bateria de cima Então, você tem duas baterias Então, a funcionalidade da bateria dela é muito boa Você vai ter uma bateria bastante funcional aqui Bastante eficiente Pra você conseguir gravar bastante tempo O seu dia Aquilo que você quer gravar e guardar na memória, certo? Outra coisa Essa telinha, como eu falei, é opcional, tá? Sem a telinha de baixo aqui Sem essa telinha touch aqui de baixo Que é a telinha frontal, tá? Você paga bem mais barato, tá? Nós pagamos 38 mil ienes nessa câmera aqui Se você fosse comprar aí Sem essa telinha de baixo Você pagaria 10 mil ienes mais barato, tá? Então, nós optamos para ter essa facilidade Pra conseguir monitorar os nossos movimentos Se nós estamos bem enquadrados Apesar que eu acho que não tem necessidade Porque se vocês olharem aqui Eu vou gravar com essa câmera aqui E vou mostrar pra vocês Olha só, pessoal É muito boa essa câmera Pelo fato aqui, ó Ela enquadra muito bem a gente Essa... Esse... Como fala? Esse ângulo que ela pega aqui É muito bom Ela tem já o programa dela É... A configuração dela Pra deixar mais... Maior ainda esse ângulo aqui Eu vou mudar pra vocês verem Vou ir mudando Aí vocês vão vendo como é boa Esse aqui é o menor ângulo que ela pode pegar E eu vou colocar no maior ângulo agora Start record E como vocês puderam ver Eu dei o start com comando de voz Olha só Comando de voz pra gravar Pra... Parar de gravar Pra tirar foto Pra parar de tirar foto E ainda pra desligar Se eu quiser desligar a câmera Eu posso... É tudo... É... Mandar o comando em inglês, tá, pessoal? Eu acho que em português não tem Eu não procurei Mas tem em chinês Mas eu optei pelo inglês E também tem o comando de voz E olha só esse ângulo Eu deixei no maior ângulo ela pode ter Olha só, pessoal Eu tô aqui com a câmera aqui, ó Olha a câmera do jeito que eu tô E olha só a forma que tá aparecendo aqui Eu posso me aproximar muito mais Olha só A câmera aqui E olha só como vocês estão vendo meu rosto Você consegue enxergar bem meu rosto Logicamente vai deformar um pouquinho A característica do meu rosto Por causa que... É... Por causa que... Como se diz Ela tem um leve... Lente de olho de peixe Então... Ela vai deformar Olha só Estiquei meu braço aqui, ó Olha só Estiquei meu braço aqui E olha só Como... Olha o ângulo que ela consegue captar Então eu não vi... Eu não... Achei que não é necessário essa tela frontal Essa tela frontal Se vocês quiserem comprar Sem essa tela frontal Não vai dar muita diferença Por causa que O ângulo que ela pega É muito grande Então você pode posicionar aqui Você pode posicionar aqui Mesmo que você coloque meio longe Você vai conseguir Captar o seu rosto Que acho que é o ponto principal De um vídeo Certo? E... A forma de passar para o computador Por forma de você passar o vídeo É muito simples Você conecta o seu cabo aqui Ele vai funcionar como um HD externo Tá? No seu computador Na hora que você conectar Ele já vai abrir É... O ícone do... Do... Do SD Do micro SD E vai aparecer o ícone Da câmera Né? Porque ela tem a memória a par Então vai aparecer dois ícones ali No seu computador Você vai clicar e vai estar tudo ali Então Você só vai selecionar Se vai estar gravado No... Na memória interna Ou na memória externa Da sua câmera Então é isso pessoal Essa é a câmera DJ Action 2 Acho que uma das melhores compras Que eu fiz em termos de compras Lógico Depois dessa câmera Que eu tenho aí Que é a Panasonic Que eu estou gravando Eu tenho essa aqui Que é muito boa Show de bola Eu acho que bate muito de frente Com a GoPro Apesar de eu nunca ter... Nunca... Nunca tive uma GoPro E eu quero mostrar pra vocês O acessórios que vem Com a câmera Tá? Os acessórios muito legais Vou abaixar a câmera aqui pra vocês Olha só esse acessório Esse colar Aqui ó Dá uma olhada Dá uma ligada Nessa aqui pessoal Esse colar aqui Você vai fazer o seguinte Você vai pegar a câmera Essa parte aqui Você vai colocar na parte De baixo da câmera Certo? E depois você vai vir Com essa câmera aqui E vai colar Nessa chapinha aqui ó E vai virar um colar Olha isso aqui Olha isso Que bacana Isso aqui pessoal Muito bacana Então você vai colocar aqui ó Como colar Colocar essa chapinha Por dentro da camiseta Certo? Colocar outra chapinha Colada Aqui embaixo da câmera E vai Tacar aqui assim ó Olha só isso aí E você vai ter uma câmera Grudada no seu peito No seu corpo E todo o movimento Que você fizer A câmera vai fazer junto Então pra você caminhar Passear Ir no parque Com as crianças Colocar nas crianças Nossa Dá pra fazer mil e uma utilidades Com sequência acessórios aqui Esse já é o mais bacana Que tem Outro acessório que vem É isso aqui Esse é pra você colocar No tripé Tá? Você vai colocar no tripé Isso aqui pessoal Esse acessório É pra colocar no tripé Então aqui tem a rosca Aqui você vai Rosquear no tripé E aqui vai ter A chapinha de ferro Que você vai Colocar magnético É E vocês podem ver Que é magnético Tá pessoal Esqueci de falar Mas aqui Aqui tem a parte Que é magnético E você coloca Você pode colocar no carro Você pode colocar Onde você quiser Certo? Onde tem ferro Onde tem metal Vocês vão lá e colocam E vai ficar grudado A parte de cima A parte de baixo Eles são conectados Por magnético Logicamente Que aqui do lado Também tem uma travinha Mas É magnético Olha só Isso é muito legal Muito bacana Essa câmera aqui Eu gostei muito É esse magnético É esse magnético Também tem esse outro acessório Que também É parecido com O que vai no tripé E esse daqui Tem um lugar Para parafusar Então você pode Por no capacete Pode por na moto Na bicicleta Onde você quiser Coloca onde você quiser E filma aí Que vai ficar da hora E o outro acessório É esse aqui Que você pode colar Em algum lugar Que tem um Tem um Como fala É A parte que você pode colar Aqui ó Então tem aqui A cola Você cola onde você quiser E depois você pode Rospear isso aqui Deixar fixo em algum lugar Aonde você deseja Bom E esses são os acessórios Que vem junto Com a DJ Action 2 E agora eu vou mostrar Para vocês A capinha que eu comprei Para ela E essa é a capinha Que eu comprei para ela Olha aqui Uma capinha protetora Para não né Para não riscar Para Para não Para não danificar A câmera Que é essa aqui ó É da própria marca Tá É da própria marca DJI Tá Então Ela é É Original Da DJI E é muito simples De colocar Aqui ó Você vê aqui ó Ela também tem um magnético Aqui embaixo Que ela vai encaixar Com a parte de baixo Da câmera E a câmera Sem nada É Aqui ó A câmera aqui ó Ela é bem bonitinha Olha só Sem a Sem a tela Olha só Sem o protetor Olha só que bonita a câmera Ela fica menor ainda Na verdade Ela é menor Dá para envolver Dá para Dar a volta aqui ó Certinho Na minha mão Aqui ó Meus dentes Meus dedos Polegar e indicador Olha só isso Tá vendo Aí Ela é menor Aí vem aqui Você coloca a capa Para proteger de risco Né Para ficar mais protegida Ainda Aí você vem aqui E taca aqui ó E foi Lembrando que Essa câmera tem um microfone Aqui tá Um microfone aqui E aqui nós temos Outro microfone Temos três microfones Tá Tem os orifícios Aqui dela Aqui ó Aqui as orifícios Aqui Tem uma aqui atrás Tem uma aqui do lado Então Aqui nós temos duas É Duas Dois microfones E aqui nós temos um microfone Olha só aqui ó Tá Lembrando pessoal Esqueci de falar para vocês Que o áudio Dessa câmera É muito boa Vocês vão ver aí A parte que eu gravei O áudio é muito bom O áudio dessa câmera Aqui é muito boa Pessoal E eu espero que o áudio Dessa câmera que eu tô gravando Agora fique bom Que eu esqueci de colocar O microfone Ah meu Deus Só mostrar uma embalagem Aqui para vocês Da câmera tá Já fui longe demais Falando demais Olha aqui A embalagem é essa aqui ó Muito legal Muito bem Uma embalagem bem É Como fala Bem resistente Parecido com a embalagem Da Apple Olha só Bem parecido Boa demais Aqui E eu já comprei também Os protetores As pelíquas protetores Da lente O protetor da lente Já tá aqui E a processar Os protetores Das telinhas aqui Da frontal E da Aí a de trás Beleza? Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Gostei muito Dessa compra Que eu fiz E eu Recomendo aí Para quem Quiser comprar Compre Essa câmera Que é muito boa É muito funcional É muito fácil De você transportar E é muito simples De você mexer É muito Não é simples É Muito fácil De você mexer nela Muito fácil Qualquer um consegue mexer Eu que tenho Uma certa dificuldade Com coisas Com Aparelhos eletrônicos Como é Aparelhos eletrônicos Eu tenho uma certa dificuldade Com aparelhos eletrônicos Essas coisas Para mim foi muito fácil Muito simples Eu sou meio burrão Nessa área Mas Isso aqui Eu consegui mexer Porque é fácil Demais Beleza? Então Falou, valeu Muito obrigado Por assistir até aqui Deixe seu comentário O que vocês acharam E indique esse vídeo Para quem Para seu amigo Para alguém da sua família Que está Pretendendo comprar DJ Action 2 Uma ótima compra Que eu fiz Recomendo Que vocês não vão se arrepender Falou, valeu Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau